Paraná Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar Água de beber 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 Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de beber Água de beber Camará Água de beber 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 Eu sempre tive uma certeza Que só me deu desilusão É que o amor é uma tristeza Muita mágoa demais Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê Música Música